Respeitável público, você sabe qual é a diferença de um dromedário para o camelo? Qual é, Marlon? O dromedário é uma corcova, e o camelo duas corcovas. É isso aí, é Circo Stankovic oferecendo atrações lindíssimas para você, para a sua família. E a semana passada foi um sucesso tremendo, e essa semana continua a promoção de 50% para adulto, somente nas cadeiras laterais e centrais. Camarote não tem desconto. E vindo aqui você vai sair muito feliz, vai gargalhar muito, porque tem atrações com animais, o que mais? Tem elefantes, tigres, camelo, pôneis, dromedário, que está aí para você. E não faltando água dançante, né? Que lindo, é um show maravilhoso, trapezista, globo da morte, tudo isso para você, e é muito fácil chegar. Tem estacionamento aqui ao lado, fica na Avenida Marquês de São Vicente, 2400, ao lado do Viaduto Pompeia, telefone 36150124 95507434, de terça a sexta, sessão às 20h30. Sábados, domingos e feriados, sessão às 15h, 17h30 e 20h30, é Circo Stankovic. Vem que você vai amar!